Estamos de volta com o show de bebê e agora com a obstetra doutora Dailton Salvatore. A gente vai falar sobre mulheres que não sabem que estão grávidas. Isso acontece realmente? Olá Joana, olá você também que nos assiste. Pois é, é um tema bastante interessante e algumas situações são até cômicas, porque tive um caso recente, o ano passado, de uma irmã, de uma paciente minha, que estava se sentindo mal, chegou no hospital, ela não sabia que estava grávida e o neném nasceu. E isso acontece talvez em mulheres já um pouco acima do peso, ou mesmo mulheres obesas? Pois é, porque a própria obesidade acaba me metizando, mas ela não tinha consciência, algumas delas até menstruam durante uma época, não estão muito atentas a isso, mas felizmente são casos mais raros esses, né? Mas doutor, como é que é possível a mulher continuar menstruando e estando grávida? Pois é, esse é um fenômeno que não está totalmente ainda explicado pela medicina. A gente diz que é um sangramento periódico, não é uma menstruação propriamente dita. Mas eu tive um caso de uma paciente que ela tomava pílula, ela menstruava e ela começou a fazer um tratamento para emagrecer. Tomou algumas medicações, continuou menstruando e não estava sentindo bem, quando ela chegou já estava com 4 meses e ela não sabia que estava grávida. Nossa, então aí o que a mulher pode fazer? Quando já descobre que está grávida com já 3, 4 meses, ela pode entrar num certo pânico, porque estava vivendo uma vida normal, de repente bebendo, fumando, e aí isso não prejudica o bebê? Então, tem assim, como eu disse, são muitas histórias. Eu tive um caso que ela não sabia que estava grávida, ela foi fazer um rali de moto, fez uma viagem para o Nordeste, desceu Cachoeira e não sabia que estava grávida e continuou grávida. Quando chegou, já estava com 15 para 16 semanas, foi descobrir. Então, nesses casos, a gente vê que realmente a natureza é propícia para segurar a gravidez. Não há muito que se preocupar. Acho que os casos que mais se preocupam são mulheres que não sabem que estão grávidas e passam, por exemplo, o raio-x, a fazer um raio-x e não sabia que está grávida. São casos mais preocupantes. Felizmente, hoje em dia, a dose de radiação são pequenas, particularmente nos raios-x usados na boca, é uma radiação pequena. Mas o mais importante a fazer, o primeiro exame, a primeira preocupação, é um ultrassom. Este ultrassom vai definir quanto tempo essa mulher tem de gestação. se é 3, 4, 5 meses, a gente fala por semanas, porque isso define a data do parto. Isso é importante saber, porque se essa criança nascer antes desse período, ela vai nascer prematura. E como o médico tem que conduzir essa situação, pensando que vai ter um neném prematuro. Então, essa definição da data de parto é muito importante. E também correr atrás do tempo perdido para fazer os exames pré-natais que não foram feitos. Exato. Eu estou fazendo atualmente um pré-natal justamente de uma mulher que ela não sabia, estava grata, ela chegou em uma consulta que ela estava se sentindo mal, um piso, fui fazer um ultrassom e ela estava com 18 semanas. Nossa. Já quase metade da gravidez avançava. Então, aí você sai fazendo os outros exames, preparando as coisas, se adaptar à notícia, né? A notícia pega a família, o casal. E isso normalmente acontece com grávidas de primeira viagem? Ou tem uma idade específica que isso pode acontecer, mais novas ou mais novas? Olha, acontece com todo mundo. Essa, no caso, tem 39 anos. Ela foi surpreendida por essa gravidez. Aquele primeiro caso que eu falei, ela tinha 23. Então, são mulheres que, às vezes, não percebem. E tem aqueles casos, mesmo daquela menina que está namorando, engravidou, às vezes a avó olha assim e fala, é, você está grávida. Então, são casos que, às vezes, as pessoas em volta percebem. A mãe percebe que a filha mudou alguma coisa. E, às vezes, a própria grávida não percebe. Mas é sempre em caso de primeira gestação ou não? Pode acontecer da mulher já ter filhos? No caso dessa de 39 anos, ela já tinha tido um filho há seis anos atrás. Mas achou que nunca mais ia ter filhos, né? E ter filhos. Tem uns casos também de falhas de método, né? Tem mulher que faz laqueadura e, de repente, começa a sentir alguma coisa e vai ver que tem mais um ali. E mesmo os filhos de pílula, né? Pois é. Todo método tem uma pequena falha, mas é importante lembrar disso. É, realmente. E agora a gente vai justamente conversar com a psicóloga Marília Facu sobre um assunto que é o oposto disso, que é a gravidez psicológica. Muito obrigada, viu, doutora Dailton? Eu agradeço. E esse assunto é bem interessante porque acontece bastante também. Acontece, né? Então vou lá conversar com a Marília. E aí E aí Amém.